Arthur, Projeto Garcia saiu na frente hoje, aí contra o Pedro II pela Copa Guri, mas infelizmente o segundo tempo acabou levando a virada, né, e uma derrota hoje. Queria que você falasse um pouquinho aí como é que foi o jogo de hoje e qual que é a sua opinião sobre a partida aí. Ah, esse jogo aqui foi bom, né, eu já treinando muito essa semana aí, e é isso, mas perdeu por causa de passe. Mas é isso, treinar mais e pros próximos jogos ganhar, né. Aí parece que ficou que no segundo tempo a equipe deu uma cansada, ele faltou um pouco de perna. Você acha que foi isso mesmo, faltou um pouco de fôlego pra equipe segurar o adversário aí? É, a equipe nós tava com dois no banco, né, aí não dava, né. Agora o pessoal faltou aí, aí não deu, aí todo mundo cansou, é isso. Dá pra melhorar pensando no próximo jogo, como é que vai ser a preparação do time aí? Terminar bastante e finalização. Tá ótimo, apesar da derrota, parabéns aí pra vocês, viu, e boa sorte aí na sequência da competição. Valeu.